Oi gente, eu sou a Gabi, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram, trouxe mais comprinhas lá da Shopee. Gente, essa foi a vez que as minhas comprinhas chegaram mais rápido. Não chegou tudo, mas o que eu comprei no dia 5, da promoção no dia 5 do 5, já chegou tipo uma quantidade muito boa e hoje é dia 12. Então assim, tem 7 dias, 7 dias, tem uma semana e já chegou muita coisa, gente. Chegou muita coisa, eu tô chocada e eu vou mostrar pra vocês algumas coisas das que chegaram. Eu não faço vídeo muito longo porque eu sinto que vocês não gostam de assistir até o final. Então eu prefiro separar em várias partes e aí vocês conseguem ver todas as coisas sem o vídeo ficar cansativo. E gente, como eu falei no último vídeo, o que eu usei pra ter um desconto na promoção é usar os cupons da Cuponomia. Vou deixar o link aqui embaixo porque você se cadastrando você ganha 5 reais e ganha acesso a vários cupons exclusivos. Além de você também poder ativar o cashback e eles devolvem uma porcentagem do seu dinheiro. E é muito simples, o cadastro é super rápido, é dados bem básicos mesmo, não pede muita informação sobre você. E gente, é maravilhoso porque na promoção desconto é o que a gente tá querendo. Então a gente aproveita o cupom de frete grátis da Shopee e os cupons de desconto da Cuponomia, que vai ser uma combinação perfeita. E se você caiu aqui de fora que às vezes não é inscrito, gente, por favor se inscreva. Eu não sei se no dia que eu postar esse vídeo já vou ter batido os 10 mil, mas falta muito pouco, falta só 20 inscritos. E eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Muito obrigada por todo mundo que é inscrito, todo mundo que volta pra assistir. Eu gosto muito de ficar vendo as métricas e vendo que geralmente quem vem assistir de novo é os meus próprios inscritos. Então muito feliz por ter vocês. E se você é novo aqui, por favor continue, porque eu acho que você vai gostar. Tem vários vídeos de comprinha, vai ter vídeo da Shem logo, logo. Tô esperando as minhas alfândegas liberarem, né? Porque minhas coisas estão presas lá na alfândega, eu fui taxada. E aí eu vou contar pra vocês como que foi o processo de pagar taxa, enfim. Mas é isso, gente. Agora é sem enrolação, vamos lá pro vídeo. Vou começar com essa capinha que eu comprei. Ela é na cor azul marinho. Ela é azul marinho ou azul escuro? Gente, não lembro, na verdade. Quando eu comprei, mas eu acho que é azul escuro. Eu acho que é azul escuro. Ela é do iPhone X. E, gente, ela veio muito bem embalada. Ela veio nessa caixinha aqui. É muito bem embalada mesmo. Cheio de drags, custei pra abrir. E ela ainda vem assim, ó, dentro do negocinho e tal. A última que eu comprei não foi tão bem embalada assim. Mas não foi nessa loja. Então, essa loja tá de parabéns. E a capinha... Gente, parece muito original. Sério. Por dentro ela é de peludinho. Feito tudo certinho. Chegou super rápido, assim. Eu comprei no dia, no outro dia eles já postaram. Então, eles são muito rápidos. Gostei demais. Gente, 10 de 10. Gente, como sempre, eu não cito falar desse creme. Eu vou pedir pra vocês ignorarem meu cachorro. Como eu falei, ele já é um membro do canal. Porque, assim, é só eu começar a gravar e ele começa a latir. Ele começa a brigar com os gatos. Então, por favor, ignore. Mas, enfim. Comprei esse creme aqui. Que ele é um finalizador crespo. E ele é da técnica Low e No Pool. Sei te explicar como que funciona? Não sei. Mas eu sei que isso é bom. Só isso que eu sei. É de uma linha profissional. E tem filtro solar. Deixa eu ver o cheiro. O cheiro é bem gostosinho. E é isso, gente. Não tem o que falar. Nunca usei. Minha sogra fala que é muito bom. E aí eu conto pra vocês. Gente, essa compra aqui foi muito específica. É uma cartelinha de bingo. Vem sem. Esses dias eu achei o meu bingo. Tipo, quando eu era criança. Que eu jogava com o meu avô. E aí as cartelinhas da minha avó jogou fora. E aí eu fui e falei assim. Eu vou ter que comprar pra voltar a jogar. Eu não perdi nenhuma bolinha. Na verdade eu perdi uma bolinha. Mas eu perdi na época já. Não foi desse tempo guardado. E é isso, gente. Olha aqui. Tem 100. E aí você pode usar rabiscando. Na época que eu jogava com o meu avô. Eu usava com pedrinhas mesmo. Com milho. Com milho. Eu lembro que na época eu tinha um galo. Com coisas que eu posso contar pra vocês. Um dia quando eu era criança. Eu tinha um galo. De estimação. Assim, ali eu achava que era um cachorro e tal. Enfim. E aí eu usava os milhinhos dele. Pra marcar isso daqui. E, gente. O bingo marcou a minha infância. Não é um jogo, assim, infantil. Você pensa. Nossa. Você passei infância e tá jogando no bingo. Mas só quem conviveu com o avô sabe como que é. E meu avô me ensinou a jogar bingo. E eu tive que comprar essa carteirinha pra voltar a jogar. E eu tô muito feliz. Peguei um em pouquinho isso daqui, gente. Muito, muito, muito barato. Tô muito feliz. E venha assim mesmo. Depois eu vou comprar mais. Com certeza. Comprei também esse fone aqui. Tinha até muito tempo que eu não comprava. Porque quem viu os últimos vídeos aqui? Antigamente eu só comprava o fone, gente. Todo vídeo eu tava comprando fone. E aí eu comprei esse daqui. Porque tava 1,99. E porque meu irmão ficou enchendo meu saco pra eu comprar pra ele. E aí eu falei, tá, vou comprar. E aí era 1,99 e aí eu deixei. Então nem é pra mim. Porque esse aqui é um fone de pininho. Do meu telefone não é assim. Infelizmente, porque eu preferia que fosse. Porque eu podia usar o fone de todo mundo. Mas, enfim. Ele tá funcionando. Meu irmão testou ele hoje. Ele chegou hoje. E a marca, não conheço, gente. Canoop. Essa é a marca, não conheço. Mas tá funcionando. Por 1,99 não posso reclamar também. Então 10 de 10. Comprei também outro desodorante herbíssimo. Porque esse desodorante pra mim é tudo. Ele clareia a axila. Então assim, ele realmente clareia. Eu faço laser, né? Então assim, não posso também falar. Nossa, eu tive um resultado maravilhoso. Mas como eu ainda tô, não terminei a laser. Ainda uso o gilete. Então acaba ainda escurecendo a axila. Mas não tá escurecendo mais. Tô percebendo que tá mantendo assim no mesmo tom. Pra clareando. E eu já vi muita gente falando que realmente usa esse daqui. E ele clareia. Então pode ser coisa da minha cabeça. Mas na minha cabeça tá clareando. E ele vem assim, potinho. Eu sempre compro ele. Eu acho que quem é inscrito aqui no canal. Já até me sabe, gente. Tem uma coleção desse desodorante. Mas ele é muito baratinho. E depois que eu comecei a passar ele. Eu não consegui me acostumar com outros. Eu acho que fica molhado. Fica me incomodando. E a erosol eu acho que agride muito a pele. Então eu prefiro esse. Se ele é neutro e ele é sem álcool. Depois que eu comecei a fazer laser também. Eu parei de usar produtos com álcool. E esses dias eu passei muito desodorante. Que eu tinha aqui em casa. Porque o meu desse daqui tinha acabado. E ele tinha álcool. Ardeu pra caramba. Então assim, não é recomendável. E aí eu prefiro esse daqui. Que é tipo um creminho mesmo. Como eu falei, o ruim é ele ter que passar com a mão, né? Porque ele não tem rolão. Não achei dele com rolão. Uma inscrita que falou que tem. Depois eu vou procurar. E é isso, gente. Eu indico esse aqui pra vocês. Pra todo tipo de corpo. Eu acho que ele pode funcionar bem. Gente, agora vamos começar com as coisinhas aleatórias. Primeiro essa blusa aqui. Que ela é uma blusa esportiva. Com proteção V. Então é bom pra usar. Tipo, principalmente quando for pra roça, sabe? Que vem aquele sol insuportável. Que ficar sem roupa. Você fica todo picado. E ficar com roupa você fica todo suando. Então assim, no caso aí a gente gosta de usar essa blusa aqui. Inclusive a gente comprou outra. Só que foi em outra loja. Vou mostrar pra vocês. Na próxima é a outra blusa. Essa daqui é tamanho. 14. Só que ela é bem grande. Então, ela serve em mim. E aqui tem uma instrução de lavar e tal. Também postou super rápido. Foi uma das primeiras coisas que chegou. Foi bem rápido mesmo. E 10 de 10. Então, pra quem gosta de roça. Essa blusa aqui é muito boa. Porque aí você não queima a sua pele. Não fica com mosqueta de pinicano. É tudo de bom. Aí como eu falei, tem essa outra aqui também. Só que essa daqui, gente. Ela é adulta. E essa daqui, ela é de uma marca que eu já comprei antes. Que chama Rey da UV. E ela é com proteção V no fator 50. E o peixe dessa daqui é bem melhor. Eu achei que é um tecido mais molinho. Eu não sei explicar por que que eu acho melhor. Mas eu achei esse aqui mais molinho. O outro tecido mais grosso. E no calor que a gente não precisa de coisa grossa, né? Veio assim, um pouco descosturado aqui. Mas não tá desgustado. Tá sobrando costura, na verdade. Tá bem costuradinha. Só que tá sobrando costura. Mas aí é só cortar, né? Só não pode fazer igual eu fazia antes. Que era pra puxar e aí sair arrebentando tudo. Mas muito bom também, gente. 10 de 10. É a segunda dessa loja. Eu gosto muito dessa loja. E recomendo. Chama Rey da UV. Agora na parte do ano de casa e afins. Gente, essas três vasilhinhas aqui. Vasilhinhas não, né? Vasilhão nas costas enormes. Vem com tampa. E eu quase quebrei elas agora, né? Eu ia... Nossa, eu ia levar no esposo eu quero essas vasilhas. Porque nem foi usada ainda. Mas eu achei o material dela muito bom. É um plástico duro. A tampinha também é boa. Não é um plástico muito grosso da tampa. Mas eu gostei. E vem umas cores legais. Vem uma verde, uma azul e uma rosa. Mas eu sei que não tem muito o que falar, gente. Comprei pra casa mesmo. Então 10 de 10. Gente, chegou também o presente pro meu namorado. Que eu comprei lá na Shopee. Só que eu comprei por partes. Então eu quero esperar chegar tudo. Pra eu fazer um vídeo só mostrando e tal. E aí falta chegar... Falta chegar duas partes. Só que já tá caminho. Então eu acho que vai chegar essa semana. E aí eu mostro pra vocês na semana que vem. Se tudo der certo. É isso, gente. Hoje não teve tanta coisa assim. Chegou essas coisinhas. Eu achei muita coisa pra uma semana só. Porque geralmente as coisas na Shopee demoram muito pra chegar. Mas chegou assim rápido, na minha opinião. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Pra eu saber que você gostou e continuar trazendo esse tipo de vídeo. E se você ainda não se inscreveu e puder se inscrever. Eu vou ficar muito feliz. Sério. Eu vou ficar muito feliz mesmo. E é isso, gente. Eu não sei de verdade se quando eu postar esse vídeo eu já vou estar com uns 10 mil inscritos. Mas caso eu esteja, pode ter certeza que eu vou estar muito feliz. Muito, muito, muito realizada. Por mais que assim, é um ano. Vai fazer um ano, dia 22 de junho. No mês que vem. Então falta um pouquinho mais de um mês. Um mês e dez dias que eu comecei no canal. Na verdade eu já tinha um canal antes. Só que eu postava vídeos aleatórios. E eu postava vídeos tipo uma vez a cada, sei lá, cinco meses. Mas que eu falei assim, não, eu vou focar no meu canal. Eu tinha mil inscritos. Que eu falei assim, eu vou focar no meu canal. Não, não tinha mil inscritos. Eu tinha menos de mil inscritos. Porque eu bati mil inscritos com o meu primeiro vídeo que eu postei. No dia 22 de junho. E aí eu falei, eu vou focar no meu canal. Eu postava vídeo toda terça-feira às sete horas da noite. E isso já tem quase um ano. E eu tô muito feliz. Muito feliz. Por mais que assim, esse é o meu processo. Eu não posso comparar. Eu vejo muito essa frase lá no Instagram. Que eu não posso comparar o palco dos outros com os meus bastidores. Então eu vejo muita gente que um ano cresce 100 mil, 200 mil. E não é o que aconteceu comigo, né? Eu cresci 10 mil. Mas eu tô muito feliz, muito satisfeita. É assim, Deus sabe o tanto que eu tô me dedicando. Às vezes é muito difícil gravar. Porque às vezes é muito bagunça, muito barulho. Às vezes as coisas não começam a atrasar. E aí eu começo a entrar em desespero. Porque o meu conteúdo é chupi. Então quando as coisas não chegam, eu começo a entrar em desespero. Aí eu tenho que esperar as coisas chegarem. Enfim. Pensar em conteúdo também. Vocês pedem muito pra eu trazer outro conteúdo. Só que toda vez que eu trago outro conteúdo, ninguém assiste. Aí eu fico tipo, ah, ninguém gosta. Só gosta de chupi. E aí acaba sendo só chupi. Mas eu tô muito feliz. Porque um vídeo no Ticatóquio viralizou essa semana. E aí lá nos comentários eu vi, ah, menina da chupi. Fiquei muito feliz, gente. Que pelo menos eu sou destaque em alguma coisa. E é isso. Muito obrigada por tudo. Vocês estão realizando o meu sonho. É assim, aí vocês me perguntam muito. Nossa, você compra muito na chupi. Gente, eu compro na chupi com dinheiro aqui do canal. Sim, com dinheiro do canal. Vocês que são responsáveis pelo conteúdo que eu gero. Então assim, claro que uma parte pega pra mim. Mas a maior parte eu invisto aqui no canal mesmo. Eu comprei a hand light. Comprei o tripé. Enfim, reformei o quarto no ano passado. Tudo pro canal. E eu espero um dia ter um reconhecimento que eu acho que eu mereço. Eu acho que não eu mereço. Porque eu tô me dedicando. E é isso. Gente, eu acho que eu fiz um desabafo agora, né? Mas enfim, gente. Ah, um detalhe. Hoje alguém comentou no meu vídeo que eu devia me maquiar. Pra gravar os vídeos. Pra me dar um up. Porque parece que eu venho desarrumada pros vídeos. Sei lá. Eu acho que foi isso que a menina quis dizer, né? Aí eu fiquei tipo, nossa. Aí eu pensei, nossa, eu tô um feio assim. Mas gente, eu sempre tô com essa make. Sério, vocês acham algum problema eu gravar com essa make? Não sei se ela acha que eu tava sem maquiagem. Mas ela falou, tipo, que eu devia, pelo menos de vez em quando, passar uma maquiagem pra melhorar o vídeo. Aí eu fiquei, tá, tudo bem. Tá. Vamos passar mais maquiagem. Tudo bem. Enfim, gente. Até terça-feira que vem. Sete horas da noite.